Muito bem, estou aqui com o João Naré, campeão português, o primeiro, intercontinental, não é? De MMA profissional no Brasil. Nem mais, nem mais. MMA é Mixed Martial Arts, portanto é a porrada. É aquilo que se passa ali dentro da jaula. Aí eu pensei que isto, eu ia-te perguntar onde é que estavam as galinhas. Puxa, as galinhas somos nós. Vamos aí fazer uma luta aí de galos a seguir. Lá está ele com brincadeira. O Joel é um brincadeira. O Joel é... No fundo, como é que tu escolheste esta vocação para andar a porrada? Puxa, não fui eu que escolhi a vocação. Foi Deus que me pôs neste caminho. A maior arma é a palavra. É? É, sem dúvida. Tipo assim, vais levar. O melhor soco que podes dar no teu inimigo é puxar essa palavra. É, olha... É um abraço. Vai dizer isso à minha mulher. Vai dizer isso à minha mulher. Que tudo o que eu lhe digo não serve de nada. Não? Não. É o melhor que eu tenho. Olha eu entrar na jaula. Imagina assim. E agora, António, da Special, Raminho. Vira-te lá, vira-te lá para eu ver melhor. Não, não. Ali, direcção à jaula. Mesmo direcção à jaula. A hora do treino. Olha para as filhas. Vai lá. É pelas vezes que elas não me deixam ver a bola. Vai pela bola. Vai pela bola. Pela bola. O que é que tu... Tem que estar sempre a ver o Mickey. Tem que estar sempre a ver o Mickey. Por quê, pá? O que é que eu tenho que estar sempre a ver o Mickey? É na alpanda. Puxa. Então, o que é que eu tenho que fazer? Então, vamos na posição montada. Hora da montada. Montada. Pratico muito. Praticas? Montada. Puxa, Raminho. Montada. Ok. Então vá. O que é que é? Ó, vem aqui nessa posição. E agora? Vai... Vai bloquear. Ele ficou a defender. Agora, ó, vais passar a este braço. Hora do combate. As pessoas agora vão ver o verdadeiro Raminhos. Eu passei anos, anos, retiro, retiro espiritual, no Tibete, onde aprendi a fazer isto tudo. Por acaso foi em Alvalade só. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Hã? Praticado, estás comendo do quê? Não, não, não. yourOSE Criminal! né a a a aah pich w a a a a a a a pich w a a a a a a pich w a ai pich nh cheia a a a a é Undo eu sabe? Zar DEI! Zar DEI! E aí, que não vou te mais frisar dentro! Gostei! Gostei! Abre!